Ei! Ohhhhhhh!! Ooooooooooooooooohhhhhh!! Ooooooooooooooooooohhh!! Obrigado pai, aprendi bem né? Ah, que dor do caralho! Meu Deus! Nossa! Eu vou colocar no médio! Ai! Acho que eu devia colocar no fácil Não consegui nem quebrar o médio. Caras de tigre! Pera aí! Chute no! Chute em qualquer lugar, mano! Matei um! Ai! Eu me desmaiei! Um homem dragão com garra de dragão. Bom, vamos lá então. Esse daqui é um jogo de luta. Tem dois homenzinhos brigando. O que é esse? Oxi. É, vamos lá. Dragon first. Dragon fist. O punho do dragão. Eba, olha o dragão. O dragão não passa muito bem. Vai, dragão. Vai, dragão. Eu mato careca, bombado. Golpe. Ativou o poder. Corre, menor. Corre. Corre. Tá pegado a luta. Tá pegado a luta. Opa. Nossa, que chute. Tapou, ativou as garras do Wolverine. Ganhou. Bom, gente, esse não é o jogo. O jogo é eu lutar. Opa. Tudo bom? Tudo bom, cara legal? Minha mãozinha, velho. Parece um pedaço de tauba. Olha como é que eu sou. Um ninja, já? Já passei? Alguém me ajuda! Use suas mãos para amassar os potes. Eu vou amassar, hein? Vai lá, rapaziada. Eu não tô bem, mano. Não tô bem, nem um pouco. Tão, 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 tão. Iá! Ui, ó! Bom, vou amassar esse potes. Ai, caralho, que susto. Eu ia fazer um carinho no pot, mano. Tô aprendendo, mestre. Tô aprendendo o que você me ensinou naquele tutorial do YouTube. Fiz seis anos de curso no canal dele, do YouTube. Segue lá, galera. Ninja Maluco 26. Primeiro vai ser no soco, depois eu tento na mão. Pera aí. Acho que aquela ali é a mais difícil. Essa daqui é a mais fácil. Vamos azaraua, azarabarata. Próxima pedra. Iá! Ai, minha mão deu pra caralho. Ai, meu Deus. Eu sou calvo? Eu sou calvo? Não. Para, não vê minha calvície, galera. Iá! Ai! Iá! Yes! E agora, meu último desafio. Vou dar o soco de uma polegada. Pronto, pai. Iá! Pera aí, que é difícil em terceira pessoa, pai. Iá! Próximo para a próxima pedra. Obrigado, pai. Aprendi bem, né? Que dor do caralho. Tá doendo. Iá! Eu não tô falando nada, tá ligado? O vídeo inteiro, eu só tô sendo maluco aqui. Desculpa, eu gostei muito de ser um ninja. Meu Deus! Nossa! Nossa! Olha a minha boca mexendo enquanto eu dou risada. Deixa eu testar o que que é. Não? Ué? Ué? Ah! Soco na cara. Soco na boca. Ah! Ele travou minha mão! dedo no olho. Iá! Iá! Ah, tá se protegendo. Tapão na orelha, pô. Caramba, quanto tutorial, hein? Já tô aprendendo. Finalmente! Ling Home, a primeira batalha. E aí, meu irmãozinho, tudo bem? Toca aqui. Cala a boca. Tô com tapão na cara. Aqui, ó. Toma uma bicuda aí. Toma uma bicuda. Soco na cabeça. 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 Proceed to the next chamber. Não é possível, não é possível que seja só isso. Eu vou matar agora esse véio? Vem, véio. Ih, caralho. O que aconteceu? O que aconteceu? Agora eu posso escolher meu personagem. Billy Lee! O Billy Lee. O grande Billy Lee. Emma Harrison. Ai, ai, quantas referências, né? Eu vou colocar no médio. Ai! Acho que eu devia colocar no fácil. Não consegui nem quebrar o médio. Pronto. Caras de tigre! Nham! 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 Oh, vocês dois contra mim? Ah, é? Ah, é? O que é isso na minha mão? Eu tenho o Kung Fu, hein? Eu tenho o Kung Fu do meu lado, irmãozinho. Eu tenho... Ué, ué, ué! Opa! Ué, ué, ué! Shoot! Shoot na canela! Ué! Yeah! Yeah! Soco na cara. Soco na cara. Soco na cara. Soco na cara. Peraí, golpe no gogó. Golpe no gogó. Yeah! Yeah! Não! Tá batendo. Peraí, mano! Shoot nos ovos. Shoot no... Shoot! Shoot em qualquer lugar, mano. Ah, meu Deus! Eu fiquei no meio dos dois. Peraí, galera. Não! Peraí! Meu Deus! Esse era o fácil? Como que esse era o fácil? Garras de dragão. O meu cu na sua mão! Yeah! Não! Ah! Vem cá, galera! Yeah! Yeah! Não! O que é isso? Matei um! Ah, eu me desmaiei! O que aconteceu? Eu desmaiei um e levantei? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não! Japonês! Chinês! Japonês! Asiático! 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 Soco na orelha. Ó, que eu chuto, hein? Ah! Yeah! E desmaiei outro! Desmaiei outro irmão aí, doidão! Toma, doidão! Toma, doidão! Toma, doidão! Só soco na cara. Só moqueta. É só moqueta aqui. Epiu! 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 Ó lá, vou chutar, hein? Tem teus ovos. Ai! Peraí! Toma, toma, toma! Soco na cara. Olá! Garras de dragão! Um homem dragão! Com garras de dragão! Garras de dragão! Obrigado. Tô suado, hein? Abra de sessamos! Abre, bora! Yeah! Eu vou quebrar isso daqui no soco, hein? Eu vou quebrar tudo! Yeah! Ai, meu irmão! Quem que é você, mano? Você tá vivo ainda? Ai, meu Deus do céu! Achei que você já tinha ido. Ele voltou mais bolado do que nunca. Chute na cara! Yeah! Tá cego, né? Tá cego, né? Ah, quando eu bato no olho dele assim, ó. Plau! Ele fica cego. Tentar acertar. No! Acertei um golpe. Yeah! É o Wolverine! É o Wolverine! Cleiton! Cleiton! Ah, não, Cleiton! Vou ter que batalhar contra o Cleiton, velho! Gente, calma! Vocês querem ver uma luta boa ou uma luta de verdade? Vai machucar meu rosto, você sabe, né? Eu trabalho com minha imagem. Você vai me machucar... Ah, eu sou modelo! Eu sou modelo! Você tá chutando! Você tá chutando! Ai, ele me bateu na minha orelha. Toma um chute, então. Toma um chute e um soco. Ai, caralho! Me arrancou um dente. Me arrancou um dente e foi vacilo. Caralho! O maluco tá me amassando. Meu Deus! Vou lutar na estratégia dele, ó. Não, não, não! Me enfiou o dedo no olho! Me enfiou o dedo no olho! Mano, vacilão! Nossa, abluta! Me faz apontar! Tá p***! Virou trilingüista! Virou trilingüista de Rick and Mortis! Ai, meu Deus! Ai, caralho! Me arrancou um dente, cara! Toma um soco na boca do tanque! Ai! Aê, p***! Vai, só porque você tem esse peitoral gostoso aqui. Você acha que eu não consigo te derrotar, seu lixo?